Oi, oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos! Se você não me conhece, meu nome é Camila Jéssica. Tô aqui com uma encomenda, tá? De sereia, ó. Coisa mais maravilhosa. E chegou a hora de fazer os laços de todos esses personalizados. E pra fazer os laços desses personalizados, eu vou estar utilizando as minhas duas máquinas da Artimac, que é essa aqui que é pra vincar, né? Que é pra vincar, não. Que é pra selar a minha fita. E essa, pra fazer o meu lacinho, esse laço, eu fiz utilizando esta máquina aqui, que facilita a vida. Então, aproveitei e falei, faz tempo que eu não apareço nesse canal, vou aparecer e mostrar pro pessoal como é que funciona essas duas máquinas. Então, vou mostrar pra vocês aqui como que funciona cada uma delas e pra que que cada uma delas serve, tá? Então, vamos começar por essa máquina aqui. Essa é a seladora de fita, tá? O que que é a seladora de fita? Ela substitui o isqueiro, sabe? Naquela hora que você vem selar as pontas da sua fita, ó. Ela sela e aí não desfia, tá vendo? Ó, que a minha fita já está selada, tá? Então, essa máquina, eu comprei pra selar as fitas, ela tem tanto 110 quanto 220, é só você mudar aqui, ó. Eu tô usando 110, então 110 tá aqui aparecendo. E quando a gente vai utilizar ela, a gente liga ela aqui no botão, ó. A gente liga ela aqui no botão, ó, e ela vai ficando laranjada, tá vendo? Ela vai ficando laranjadinha. Eu vou colocá-la de lado aqui, que eu quero usar ela de lado. E como que funciona pra você utilizar ela, tá? Muitas pessoas usam uma pinça, porque você tem que tomar muito cuidado pra você não se queimar. Outras pessoas usam a régua de metal. Então, você vai escolher o tamanho que você quer a sua fita. Eu vou fazer o meu laço de 30 centímetros. Então, como que eu faço, ó? Eu meço aqui, venho aqui, ó. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá, tá? Porque eu tenho que ter espaço pra segurar aqui, ó. Eu faço assim, ó. Pronto. Ó. Selei aqui, tá? Só que o legal é você pegar o jeito mesmo, o melhor jeito pra você selar as suas fitas aí. Você não pode passar nem tanto devagar, nem muito rápido. Porque, senão, ela não sela a sua fita retinha, tá vendo? Tem que ir devagar pra ela poder selar a sua fita retinha. Então, eu deixo a minha fita aqui no rolo. Vou medindo o tamanho dos meus laços, ó. Venho aqui, faço assim, ó. Seguro aqui. Com muito cuidado, eu vou e passo, ó. E aí, ela vai selando tudo bem retinho. Você vai fazer dessa forma. Ou também, você pode usar a pinça, tá? Caso você tenha medo, o que que você pode fazer? Essa pinça não é a ideal, porque eu não achei a minha pinça reta, ó. Então, se você sabe que aqui, ó, você pode vir segurar com a pinça, ó. Posiciona a pinça aqui, se você tem medo de se queimar. Você segura a pinça aqui e aí você vem aqui, ó. Pronto. E aí, você não se queima. Então, basicamente, ela sela a nossa fita. Essa daqui serve pra isso. Gente, vai com cuidado. Se você não tem muita experiência, vai devagar, pra você não se queimar. Eu, antes de me adaptar com ela, eu fui testando, fui devagarzinho. Deixo, minha unha é grande, ó. Então, eu deixo sempre minha unha longe aqui, pra não acontecer de me queimar, ó. Então, eu sempre meço desse jeito, ó. E venho. Não pode passar nem tão rápido, nem tão devagar. Então, essa máquina serve pra isso, ó. Aqui já cortamos cinco, vai ser os laços que eu vou fazer. Não vou usar mais. Vou desligar ela, deixar ela desligada aqui. Depois que você já selou a sua fita, é hora de você vir pra sua máquina modelar o seu lacinho, tá? Essa parte aqui, ela serve pra colocar aqueles retros de linhas maiores, tá? Mas eu uso aqui esta de pipa. Na verdade, eu vou mostrar pra vocês como que funciona pra usar ela, porque eu não uso. Eu vou mostrar dois materiais que eu prefiro usar ao invés da linha. E aqui é bem básico, ó. Você passa a linha aqui, passa a linha aqui dentro, ó. Desta parte aqui. Deixa um tanto de linha ou fita sobrando pra você amarrar o seu laço. Só que eu não uso. Eu uso dois outros materiais. Eu uso ou linha de crochê, que é o que eu usei pra fazer este laço, que eu gosto mais. Acho que fica mais apertadinho, tá? Aqui eu fiz no vermelho, porque eu tinha que gravar o vídeo pra vocês, queria gravar o vídeo pra vocês, e não tinha a roxa. Que é essa brilhante. Se for mais grossa, fica até melhor. Ou eu utilizo a fita de cetim número zero. Quando você for fazer uma caixa que ela precisa ser amarrada, tá? Igual essa caixa mil, que é a caixa bala. Você já pode fazer direto com a fita de cetim, igual eu vou fazer aqui. Então, aqui eu vou usar a fita número zero. Tô usando rosa, porque eu não tenho a lilás da cor que eu tô trabalhando. Então, o segredo aqui, ó. Faz o símbolo do infinito. Segura. Vem com essa outra parte aqui. Segura. Assim. E você vai vir aqui, ao invés de você colocar ele todo em pé, você vai fazer assim, ó. Ó. Mandou ele aqui, mandou a perninha, ó. Já vira pra cá. E aí, você pode colocar todo o restante aqui pra dentro. Pra quê? Pra sua perna não ficar abertona, tá? Fez isso daqui, ó. Segura aqui. Puxa a alavanca. Agora, é a hora de você apertar o seu lacinho, deixar a perninha do mesmo tamanho. Porque aqui você consegue fazer isso, ó. Modelar o seu lacinho. Deixar ele bem bonitinho aqui. E aqui, agora, ó. Você pode vir e amarrar o seu laço. Ó. Apertado. Tá bem apertado. Porque é o que vai modelar o seu lacinho. Por isso que eu não gostei muito da linha. Assim, eu preferi a fita de cetim ou a linha de crochê. Apertei. Puxa a alavanca. Solto. Soltei. Tiro meu laço daqui. E olha como o seu laço fica muito mais bonito. Ó. Aqui, ó. É bem fácil, ó. Eu seguro no meu laço. Pego na linha. Puxa ela pra trás. E aí, ó. Eu vou poder amarrar essa fitinha lá na minha caixa milk. Ó. Corto aqui. Prontinho o meu lacinho. Tá vendo como o laço, fazendo desse jeito, as pernas dele não vão ficar abertas. Não vão ficar feias, ó. E aí, o meu lacinho, ó. Tá prontinho pra mim colocar na minha caixa milk, tá? Então, esse é o segredo. O segredo pra você usar essa máquina. E o seu laço não ficar com as pernas abertonas, ficar assim, fechadinhas, ó. É você fazer dessa forma, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aí no canal. Vou trazer o passo a passo da montagem desses personalizados. Vou trazer todos eles prontos pra vocês. E vocês vão me ver usando muito essas duas máquinas maravilhosas aqui de fazer laço. Vou continuar aqui agora, fazendo os meus lacinhos aqui. Depois eu mostro tudo prontinho pra vocês. E aí Vamos lá.